Vai começar mais um programa de cancelamento! Gente, eu sou a Gabi. E ela passou pelo primeiro cancelamento da internet. Só que qual o problema? Eu não li ainda, só me falaram que eu fui cancelada e eu não sei o porquê. Eu vou saber agora. E aí, Deuso, como é que você tá? Eu tô muito bem, Gabi. Me fala aí nos comentários, Deuso. Vamos ler o que eu fui cancelar. Falei até chocolate pra eu chorar. Mas você sabe sobre qual jogo veio esse cancelamento? Não, foi o pop ou foi o stray? Foi o stray. Mas o stray é sobre gatinhos e eu amo gatinhos. Foi sobre o stray, porque no início, eu não estou rindo, pessoal. Não me cansele, eu estou rindo da Gabi. Ai, tô nervosa. No início, quando o gatinho se separa da família, cai, você riu. A edição mostra a Gabi rindo. A edição mostra... Ai, cara, não, peraí. Replay. Bota o replay aí. Ai, entendi. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, esse gráfico foi engraçado. Parece que o gato tá de maquiagem. Como você fez uma coisa dessa, Gabriela? Cara, desculpa. Eu acabei rindo. Eu me desconcentrei. Então, Gabi, o que você tem a dizer sobre isso? Gente, calma. Eu tô rindo de nervosa agora. Vou explicar o que aconteceu. O gatinho, como eu disse, eu tava rindo porque eu achei engraçado o CG dele, sabe? O desenho dele. Ele tava de maquiagem e tal. Porque é um desenho, não é um gatinho da vida real. Tanto que meu próprio gato, que eu tenho em casa, é adotado. Eu peguei da rua, entendeu? Tipo, eu acho muito triste, mas é que eu rio do CG dele. Entendeu? Você entendeu, Raíssa? Você entendeu, Deus? Eu entendi, Gabi. Você tem um coração malvado. Não. É mentira, Gabi. É uma chorona. Gente, eu choro com qualquer coisa. Eu sou vegetariana, não como animais. Então, resumindo, o seu cancelamento foi por conta da sua risada pro CGI. É. Ah, não se fala CG? É CGI? CGI. Ainda falei errado. Então você vai ser cancelada pelos TIs. É você? Ah! Ai, ai. Gente, não me cancela. Agora ela vai ser cancelada na internet, entendeu? Porque a galera do time... É verdade. Na internet. Ai, cara, me... Ai, gente, pô, eu amo os gatinhos aí, só porque eu ri que um... Você é uma galera do time também. Ai, isso. Vamos lá, vamos lá, Dani. Vamos lá, primeiro comentário que eu separei aqui pra você, Gabi. Nossa, menina, você tá rindo do gatinho. Ele tava quase morrendo ali. Eu chorei na vida real. Ai, gente, para. É que tá. Entendi, vocês não acharam graça do gatinho maquiado. Entendi. Tadinha, e se fosse ela? Ah! Você ia rir? Acho que não. Se fosse a raíça, você ia rir? Ia. Cobra. É brincadeira, gente. Ó, isso aqui é tenso, isso aqui é tenso. Tá. Como você pode rir disso? O gatinho caiu, mano. Só por isso um dislike. Um dislike. Gente. Um total de um dislike no nosso vídeo. Ah, qual é? Do vídeo dele. Ai, gente, poxa, não. Eu tô triste. É porque, cara, não é vida real. É o gatinho do game, entendeu? Mas eu entendi, vocês entraram na história de verdade. Vocês estão com a razão. Estão com a razão. O gato morreu e ela tá rindo. O gato não morreu. Gente, o gato tá vivo. O gato é a protagonista do jogo. É literalmente uma gameplay inteira depois disso com o gato. É, gente. O gato não morreu, não. E ó, vou falar outra coisa, que prova que eu amo gatos. Sabe quando todo mundo cantava na infância? É, aquela música. Ah, tirei o pau no gato, tô mais... Eu nunca cantei essa versão. Eu cantava. Não, não, atirei o pau no gato, tô. Por que isso? Eu sou, não se faz, faz, faz. O gatinho, eu, é nosso amigo, o go. Não devemos maltratar os animais. Miau! Eu sou ativista da causa. Fala aí, Deuso. Conta o resto. Corta pra 10 anos você sendo cancelada por conta de gatinhos. Pois é. Hã? Imagina a você, de anos atrás, ouvindo você rindo do gatinho morrendo. Gente, tava rindo do gatinho, tava rindo do desenho. Ai, fala, fala, Deuso. Tem outro falando. Isso não tem graça. Se fosse você, você não ia gostar. Meu Deus, o pessoal quer muito. Muito, muito. Não, tô triste. Calma, Gabi, vai passar. Isso é um cancelamento. As pessoas têm vários. Não tem nada engraçado nisso. Um monte de carinha chorando. Não. Meu Deus, mano. O negócio não é apesar de você rindo. Tá, a galera entrou na história de verdade. Eu, agora... A Gabi vai chorar. É. Se pendura na mesa, Gabi. Gente, pera aí. Eu tô até feliz com esses comentários. Sabe por quê? A galera tá aí na causa animal. Então não importa que eu fui cancelado. O que importa é que a galera tá defendendo os animais. É isso, time. Tamo junto. Fala aí. Disseram. Não paro de chorar como você tá rindo. E aí responderam. É verdade. E aí responderam. É verdade. É verdade. E é isso, pessoal. Gente, eu queria pedir desculpas pra vocês. É porque quando eu rio... Não. Quando eu fico nervosa, eu rio. E, cara, isso acontece na minha vida real. Assim, falo uma coisa triste, eu... Começo a rir. E eu... Como eu explico pra vocês, eu vi um CGI, entendeu? Como se fala aí na galera de TI, eu vi um desenho... Cara, eu vi um desenho, sabe? Um desenho estranho de um gato. Eu não acreditei que aquilo era um gato de verdade, sabe? E aí por isso eu rio. Eu fico nervosa quando eu rio e tal. Então, não, eu rio quando eu fico nervosa. Ah, sei lá, gente, eu tô nervosa. Nos outros momentos, você acredita que era um gato de verdade? Ah, às vezes eu acredito, sim. Ah, amiga, é fantasia, né? É um mundo de magia e fantasia, é isso. Gente, desculpas. E muito obrigada por continuarem aqui. A galera aí que apoia os animais, muito obrigada. Mesmo tendo sido cancelada, eu acho um negócio positivo, entendeu? Temos aqui um vídeo de retratação da Gabi com o público da Causa Animal e com o público do TI. Porque ela não sabe falar CGI. Gente, eu queria me retratar com o pessoal de TI e design, porque quem faz CGI é design. Então, eu ia ser cancelada de novo, então, desculpa. Cancela o cancelamento. Cancela o cancelamento do cancelamento. Então, valeu, galera. Vamos para mais um episódio de... Stray! E vamos lá, gente. Prometo que eu não vou mais rir de gatinhos no CGI. Então, vamos, gente, para o nosso gatinho favorito, Miau. Miau. Pera aí, eu acho que eu tirei o som. Nossa, é verdade. Aqui, coloca... Ah, é você que leu o B12. Aqui, coloca o transeptor na sua antena. Que transeptor? Também não sei, não. Declam a câmera. Transeptor. Usar item. Ah, que a gente ia colocar um negócio aqui mesmo. Ah, transeptor. Selecionei. Usar item. Filme. Filmezinho. Amo quando vai para o filme. Também, porque a gente não faz nada, né, amiga? Sim. Não tem como a Gabi brigar comigo. É, é real. Porque você não está usando o mouse. O exterior foi um desastre. Completamente deserto, inabitável e perigoso. Famosa terra. Nice. Mas se você vem de lá, significa que está seguro de novo. Eu estou tendo um déjà vu. Vamos, vamos voltar a encontrar Momo. Agora que conectamos o transmissor, devemos poder conseguir ajuda. Nossa, a pontuação está muito bem, hein? E olha que eu nem sou inteligente. Então vamos lá. Space. Olha a cidade. Gente, que irado. Cara, na moral, imagina um gatinho, assim, na vida real, dentro de um balde, fazendo uma tirolesa. Mano, meu gato ia pirar. Acho que meu gato ia fazer só isso. Meu cachorro ia odiar. Né? Seu cachorro é mais sociável ou mais na dele? Ele é que nem a dona. O que você acha? É, mas na dele. Então vamos. Saímos do filme e voltamos pra cá. Ah, é a casa do moço. É, a casa do Momo. Traduzir. Cadê o Momo? Extramuros. Ah, gente, já leu isso. Olha. Olha, uma anotação. Esse deve ser o código para a janela perto da entrada. Vamos. Eu pensando que o código ia ser tipo, um, dois, três. Eu também. Mas esse jogo a gente nunca sabe o que esperar. O bar é aquele prédio grande? Cara, eu não lembro nem onde fica a janela. Ali. Ah, é. É aqui, né? É. Ué, não parece ser aqui. Vamos usar B12. Aqui está o cadeado. Ah! Olha. Vai, Lê. Aqui está o cadeado da janela. Código era... Hum, era um H. Ah, ele esqueceu. Erro. Sabe incorretar. Olha, cara. Opa, foi mal. Certo, vamos tentar de novo. Vamos. E depois era O, O. Zero. O, maiúsculo. Não. Ah. Ah, a minha era um zero. Bobona, estou tentando te ajudar, cara. Ah, se liga. Sucesso. Nossa. Funcionou. O homem está no bar nos esperando. Uau. Vamos... Ué. Ué. Raíssa. Não sou eu. Hum, baldinho. Vamos lá. Deve ser pra lá, não? Ah. Embaixo. Está aqui embaixo da gente. Hum... Ah... Ah, lembra? Tem esses caras aqui jogando... O que eu amo. É. Não quero falar com o Vapara. Vamos descer tudo. Ih, como é que eu desço daqui? Ah, pra lá, talvez? Ah, não será? Não, não. Aí desce pro telhado, não? Acho que tem como. Ah, boa, boa. É aqui mesmo. Ah! Você sabe o que está subindo? Uhum. Gente... Ele está inseguro. Space. Space! Ah, não vai. Space. Ai, finalmente. Ai, que medo de descer. Gente, eu não sei como o gato consegue, né? Eles sobem nesses lugares assim mesmo, cara. Meu gato... Pra mim, o pior não é ir pro chão. Esse é o bar? Acho que é. O meu medo é encontrar aqueles bichos horrorosos. Ai, eu também. Mas é que eu não estou com uma carinha, não. Vou comprar. Aqui, eu acho que é a lavanderia. Será? A gente consegue entrar? Será que é pra gente entrar? Tem um pontinho na porta. Tem? Pontinho. Não, acho que é que eu era um espaço. Não, Luca. Eu quero subir. Eu quero descer. Vamos andando. Nossa, e pra onde a gente está indo? Mona, com todo o respeito. Você é pirada? Que isso? Quero ver. Lembrar. Descansa em paz. Descansa em paz, humanos. Os humanos foram os primeiros moradores desse lugar, parece. Que estão todos viajando agora. Vamos seguir. Vamos. Olha, esse ali parece, ó. Brinks. Ai. Gente, eu estou com medo. Eu estou tocando uma música de terror. Raíssa, me capricha nessa visão aí. Do mouse. Capricha. Por que eu estou conseguindo correr? Acho que aqui não tem nada, Gabi. Cara, vira aí, vira aí. É mais fácil ter pra lá, que é onde eles adotavam. Ah, eu odeio mouses. Teclados. Você pode usar mouses? Verdade. Traduzir. Conhecer. Hum, não gostei. Eu amo tricô. Até hoje, tricotei 478 milhas de cachecóis. É um ótimo passatempo. É, tchau, vovó. Tchau, vovó. Não estou afim, não. Traduzir. Todo respeito. Vamos entrar com a vovó. Ai, é você. Muito bem. Será que é pra cá? É, muito linda. Traduzir. Ah, isso é bom. Ué, tamo longe, hein. Tamo longe. Vamos pro... Ah, não. E o bar. A gente encontrou. Mas é bar ou é bar? Bar. É aqui, é o Momo. E aí, bolinha de pelos. Venha aqui. Consegui um sinal. Eu amo a voz do diretor. Ah, é possível? Ele, ele tá lá, garota. Cadê? Mostra, mostra. Ele tá lá dentro. Não, ele saiu. Ali, ó. Ele sentou no computador. Cadê? Ai. Eu sento no computador. Ah, não. Ah, que bonitinho. Ó, agora filme, relaxado. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso funcionar. Que música vibe. Ai, vamos dançar isso. Internet de escada. Ah. Olha a musiquinha. Tchá, 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 tchá. Droga. Perdemos o sinal. Ai, não acredito. Sbaltsar está vivo. Ele e outros extramuros conseguiram subir pelos esgotos. O esgoto é o lugar mais perigoso da favela. Mas Sbaltsar conseguiu. Teve haver um jeito. É isso. Gente, essa é a música animada. Ah, não é. Não dê bola para Simons. Ele só está com medo como eu estava. Se Doc construir uma arma, ela é nossa. Ela é nossa passagem para se reunir com os extramuros. Em seu caderno, Doc me ensinou um laboratório secreto algumas vezes. Deve ser lá que está trabalhando nela. Deve haver uma pista no apartamento de Simons. Vamos, siga-me. Intasão. É, eles vão invadir, hein? Não sei não, hein? Não invadam a casa das pessoas. Não invadam, gente. É perigoso e é contra a lei. Só no joguinho. Só no jogo pode. Está difícil seguir esse Momo, hein? Anda devagar. Ah, espera ele andar. Silêncio, né? Silêncio, né? Silêncio, hein? Silêncio, hein? Silêncio, hein? Ai! Sua bobona. Você que me deu uma ideia. Sim. E ele está do rosto. Vamos, Simons! Abra a porta! Acho que tem uma ideia. Ai, estou com saudade do meu gato. Muito gato, muito bem. Achei que ele fosse me dar carinho. Ele estava abrindo a porta. Ok, pegue o caderno de Doc e mostre o Simons. Mostre-o a Simons. Ele contém muitas informações que espero que funcionem como um choque elétrico. Então tá. Então, calma! Exibir item. O que você está fazendo aqui? Eu te falei. Cruzar os esgotos é uma missão suicida. Me deixa em paz. O que é isso? Espera aí. Você é o meu papi? Ah, nossa! Eu nem imaginava. É uma sala secreta aqui no nosso apartamento. Tomás, oi! Ele é surfista, amiga. Amei. Tá tocando hip hopzinho, ó. Ele é um... Olha, vai ver, ó. Aham. Então, vamos achar esse laboratório, gente. Let's. Let's. Ó, tem uma porta aqui, mas eu acho que... Essa é a porta da rua. Cadê tu? Também me perdi. Ah, isso aqui parece suspeito. Essa parede aqui é meio falsa. Ó, laboratório secreto bem debaixo do meu nariz. Talvez sejam pistas escondidas em algum lugar por aqui. O povo não sabe pontuar esse... Essa é a região dela. É, né? Ô, vai quebrar a casa dos outros? Tem que mexer aí pra... Aperta um Q. Ah. Ah! Olha... Ticute, ticute. Traduzir. Será que o tempo irá dizer? Vai lá nas outras, então. É, tudo vai ser isso, então. Provavelmente. Ai, que bonitinho o gatinho, gente. Vamos outro quê? Ó, acho que eu não falei que essa parede era suspeita. Não temos. Qual é o código? A gente não sabe o código. Você deve ter que descobrir. Vai bloquear? Vamos ouvir. Falar com o Simos. Eu nunca tinha notado esse digicódigo antes, como eu não vi. Não limpa a casa? Não faço nem ideia de qual poderia ser a senha. Tem que limpar a casa, hein? O que é isso aqui? Ah, é o quadro que a gente derrubou. É. Vamos sair daqui. Vamos pra outra parede, viu? Vamos. Lá, ó. Atrás dele. Ah, boa. E não dá pra andar pra frente? Relógio. Quatro relógios, assim. Já brincamos de escape o suficiente. Um. E... Uma. Dois, três. Não, dois, cinco. Não é três, não. Dois, cinco. Dois, cinco. Cinco. Sim, sim. Ai, pera. Chutei aqui a missa. Dois, cinco. Um. Dois, cinco, um. Acho que é um. É. Então, dois, cinco, um. É. Amiga, ajuda aí, meu. Sai, sim, moço. Tá no meio do caminho. Esse boss tá no meio do meu caminho. Ah, qual será o código? A gente já sabe. Vamos. Dois, cinco, um, né? Dois, cinco, um. Dois, cinco. Dois, cinco. Um, um. Ah! Ah, que bom! Nossa! Gente, é isso. Vamos para a parte quatro depois com vocês para a gente descobrir o que tem no laboratório. E muito obrigada por assistir. E eu espero que vocês tenham entendido o meu cancelamento. E as minhas desculpas. Comentem o que vocês acham que tem dentro desse laboratório porque eu estou curiosa. Também estou curiosa. Então é isso, galera. Até mais. Um beijo. Não deixem de deixar o like no vídeo. Comentem aí quais jogos vocês querem ver, hein? Tchau, tchau.